Outras vezes eu já falei para vocês aqui no canal sobre uma comunidade americana que, traduzindo assim no literal, são dos preparadores. Eles se preparam para cenários futuros em que uma grande desordem social pode acontecer devido a um evento de maior magnitude, seja uma grande guerra, seja um evento de catástrofe natural, etc. Ou até mesmo, exatamente, o apocalipse. E essa comunidade está aumentando e aumentando muito e foi motivo agora até de matéria das grandes redes. Por quê? As pessoas, isso eu já falo no mundo inteiro, não só os americanos que possuem essa cultura de estarem preparados, as pessoas estão, no geral, com o sentimento de que algo grande vai acontecer. E isso também muito depois do grande flagelo que atingiu no mundo, as pessoas estão com esse sentimento. Eu quero te perguntar, você que está me assistindo, você também tem esse sentimento? De que, olha, tem alguma coisa estranha, tem algo grande para acontecer. Bom, eu quero te mostrar aqui na tela e eu vou te mostrar que essas pessoas têm uma certa razão. Porque quando acontece um grande problema, a massa fica descontrolada. E eu vou te mostrar que nem é um grande problema e a massa já está descontrolada em alguns eventos que ocorrem. Você vai entender nesse vídeo. Então eu peço a você que dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações se ainda não fez, para você não perder aqui os conteúdos que eu posto diariamente, tá bom? E para você que me acompanha, você vê que eu sempre estou falando também da questão econômica, dando aqui informações e das coisas vindouras. A gente sempre busca olhar para o que vem e estar melhor preparado. Você vê que o real das moedas emergentes, ele foi a pior, é o pior desempenho. O peso argentino que estava destruído, o Millet está arrumando agora e ele superou o real, isso mesmo. O dólar disparou, disparou, descontrolado. E eu acredito que a continuar, do jeito que está muito em breve, nós veremos esse dólar a 7 reais. Já pensou, gente? Bom, mas aí você tem que se antecipar a isso. E é o que eu sempre falo. No primeiro link aqui na descrição, a minha escola de negócios digitais, eu vou te ensinar como é que você pode trabalhar pela internet, usando seu computador ou seu celular e até mesmo ganhar em dólar. No final aqui do vídeo, eu te falo mais, tá bom? Olha só, meus amigos, esse vídeo aqui eu postei lá no meu Instagram. Você vê o seguinte, panela de pressão a 10 reais e as pessoas se comportam assim. O que aconteceu? O atacadão lá no Rio de Janeiro, ele decidiu fazer uma promoção. Eu não sei como, conseguiram mais uma panela de pressão a 10 reais. É barato? Barato, realmente. Bom, as pessoas se descontrolaram. Uma ali foi empurrando a outra, tropeçando, caiu, foi pisoteado, saíram no soco, né? Tem relatos ali, vídeos também das pessoas saíram no soco por causa da panela de pressão. Uma panela de pressão? Isso mesmo. Olha lá, o pessoal da loja teve que impedir a passagem do restante porque estava invadindo ali pra... Não, preciso comprar a panela, a panela, ó. Então, veja só. Aqui nós podemos observar um comportamento que é chamado comportamento de manada. Eu até coloquei aqui os termos, né? Os técnicos, o que isso significa. E que num evento como esse aqui, as pessoas se comportam assim, né? Imagine em uma crise, onde falta alimento, falta água, onde o estado tá em colapso, imagine. Numa catástrofe, etc. É aí que entram quem? As pessoas que estão se preparando, né? Essas que serão procuradas nesse tempo. Mas rapidinho aqui, ó. Tá lá no meu Instagram o resto do texto, depois dá uma olhada lá. Mas é basicamente isso, né? Que acontece. Bom, te mostrei pra você ver que eu tô falando de uma promoção. Não tô nem falando de uma crise. Centenas de milhares de americanos estão se desligando da rede em antecipação ao que está chegando, que está vindo. Não vou ler a matéria completa, que é grande pra caramba, porque eu tenho outras pra te mostrar. Mas eu já falei muito sobre esse assunto aqui no canal. É, à medida que nossa sociedade ocidental mergulha no caos, um grande número de pessoas está escolhendo se desligar dela e ir embora, para fora dos grandes centros. Pausa aqui. Eu fui criado na igreja adventista, né? Frequentei a igreja adventista por muitos e muitos anos. Eu me lembro das pregações de muitos lá pastores, e que falava do tempo do fim. Falava do final, em que as pessoas teriam que deixar os grandes centros. Exatamente, porque o negócio está insuportável, e que chegaria um tempo onde teria a grande perseguição. Aí na perseguição, essas pessoas teriam que muitos até se esconder nos montanhas, né? Já viram esses estudos? Não sei se na sua igreja já foi passado esse estudo. Bom, quando eu vejo essas matérias, automaticamente vem as lembranças desses estudos, dessas explicações. E eu falo, cara, nós estamos nesse tempo. Claro que é quase impossível escapar completamente da loucura onipresente que está visivelmente ao nosso redor. Mas muitos estão descobrindo que um estilo de vida fora da rede lhes dá a melhor oportunidade de se isolarem ao máximo e ter uma vida muito mais saudável e significativa. Bom, eu particularmente, é algo que eu tenho uma vontade para a minha vida, num tempo determinado, quando eu achar que devo, não morar em grandes centros. É óbvio, né? Nós tivemos já exemplos disso, de que quem estava em grandes centros na crise que aconteceu, foi assim a pior escolha, né? Então, agora, as pessoas estão, aqueles que buscam estar acordados, estão percebendo. Que, olha, em grandes crises, o melhor é estar isoladinho. Ter lá o seu cantinho, ter o seu estoquezinho de coisas, etc. Bom, olha agora aqui, ó. De acordo com a Reuters, estima-se que existe um atual de aproximadamente 20 milhões dos prepairs, os preparados, né? Os que estão se preparando, nos Estados Unidos. Book Morgan examinou estandes no Survival e Prepare Show, que é o quê? Um show, um programa de sobrevivência e preparação no Colorado. Que estavam abastecidos com caixas de munição, montes de kits médicos para traumas e todo tipo de faca e ferramenta imaginável. Então, isso daqui é um kit completo, né? Que as pessoas possuem ali para esse tempo. Por quê? Você viu a massa? Eu te mostrei. Imagine as pessoas com fome, as pessoas sem água. O que você tiver, e se você estiver dando sopa, você será o alvo, né? Então, essas pessoas, por isso que eles se fazem isolados e eles possuem armamentos e até munição. Bom, Morgan faz parte de uma nova geração de americanos que se preparam para sobreviver a convulsões políticas, fomes, pestes e catástrofes naturais. Uma busca que, até recentemente, era amplamente associada a movimentos de extrema direita, como nacionalistas brancos, desde a década de 80. Esta mulher, ela é auto-intitulada lésbica, né? Então, você vê que ela tem uma mentalidade, né? Segundo a matéria, de esquerda, e ela se identifica como lésbica. Então, ela não tem nada de extrema direita, como dizem, e que faz parte desse grupo de teorias de conspiração, né? Pesquisadores dizem que o número de Prepares dobrou de tamanho para cerca de 20 milhões desde 2017. Então, em poucos anos, né? Há um subconjunto desse grupo que decidiu que a melhor maneira de se preparar é sair da rede. Está sendo relatado que mais de 250 mil pessoas nos Estados Unidos já escolheram adotar este estilo de vida. Então, muitos estão saindo dessa rede, né? Vamos dizer, dessa rede da sociedade que nós vivemos e também da questão online. A vida online, muitos já estão começando a abandonar, né? Parcialmente ou até mesmo completamente. Então, veja esse movimento como é que está. Mas por que as pessoas estão com esse sentimento? Porque as coisas estão óbvias para aqueles que estão acompanhando. Por exemplo, eu vou fazer um link agora de situações para você ver como o mundo está se preparando para, por exemplo, um grande conflito que eu venho falando. Primeiro ministro do Reino Unido, Rich Sunak, o que ele declarou? Olha só aonde está chegando. Os países, vários países europeus, eles não têm a obrigatoriedade de você servir para as Forças Armadas. Só que isso está mudando. Reino Unido, Alemanha, entre outros, já estão propondo que vai ser obrigatório e tanto para homem quanto para mulher. Nos Estados Unidos, a partir do ano que vem, já estão querendo lá, eu até falei para vocês aí de uma lei, fazer que seja obrigatório para mulher. Então, os países estão se preparando. E aí, ele agora disse o seguinte, que ele quer propor que se o jovem se recusar, ele vai ter suas contas bancárias bloqueadas, carteira de habilitação bloqueada. Ou seja, sua vida social totalmente bloqueada se ele não for servir as Forças Armadas. Então, para você ver aonde está, para onde o mundo está caminhando. Você acha que é à toa a corrida de armamentos, essa guerra fria e quente que está acontecendo, né? Rússia já está em Cuba fazendo treinamento com Venezuela e seus aliados. Por que será? Bom, e segue, né? Aqui, um sintoma para você de como a sociedade, ela está sendo, vamos dizer assim, destruída, a justiça, o senso de justiça destruído, isso é de propósito, não é à toa. Uma mulher, né? O que aconteceu? Uma gangue de vários pilantras, eu vou ter que falar assim, de criminosos, violentaram uma menininha. Vários. Beleza. Eles foram presos, tal, não sei o que lá. Uma mulher foi, e ó, acho que foi na Rede X, ela desceu a madeira nesses caras, falou um monte. Fez lá seus comentários. Na Alemanha, fez seus comentários. Sabe o que está acontecendo com a mulher? É... Foi no WhatsApp, né? E viralizou o negócio, né? Foi para a Rede X, para todo lugar. Sabe o que aconteceu com a mulher? Ela vai ficar presa mais tempo que eles, que violentaram. Na Alemanha, uma mulher de 20 anos foi condenada à prisão por fazer comentários odiosos. Olha, crime de ódio agora. Sobre um migrante que participou na violação coletiva de uma criança. A mulher fez um comentário em uma postagem do WhatsApp. Ela foi condenada a passar um fim de semana em uma previsão juvenil. Enquanto todos eles, exceto um, saíram em liberdade. Então, eles já saíram em liberdade, ela já ficou ali. Então, veja, o que é que vem acontecendo? A questão online, se existe algo que o governo está impondo goela abaixo às pessoas e você vai lá e se manifesta contrário, eles vão encaixar o seu discurso, a sua opinião do quê? Ah, um discurso de ódio, uma fake news, uma desinformação. E isso vai ser motivo para eles te perseguirem, para passar um fim de semana na cadeia, ser fichado ou até mesmo meses ou até anos. Então, países como a Alemanha, Canadá, entre outros, eles estão avançando cada vez mais nisso. E é o sonho do Brasil chegar a um ponto desse, com a tão famosa regulação das mídias sociais. Olha o Barroso, o que ele disse recentemente? Que, não, veja, a gente não quer censurar as pessoas, mas nós queremos proteger os outros desses discursos odiosos e evitar que o mal se propague. Aí eu vejo, eu olho para a Bíblia, que é o grande guia para nós, que Deus nos deixou, tão misericordioso, que deu sua palavra para nós, para a gente se pautar e guiar. Eu vejo lá que o capiroto se transveste até em anjo de luz, fala bonito, fala de amor, etc. Só para poder te levar. Então, eu só me lembro dessas passagens bíblicas. Para a gente chegar ao fim, por que essas pessoas estão se preparando? Scott Ritter sobre o bombardeio de Sebastopol pela Ucrânia. É um ataque direto à Rússia pelos Estados Unidos e pela OTAN. Tá, porque o resumo da ópera. Um território que foi anexado pela Rússia, já desde 2014, foi atacado. Os russos estavam lá na praia e acabou que civis perderam a vida. Então, veja, nesses conflitos, é o que eu falo, sempre o povão é que se lasca. Olha os ucranianos como eles estão sofrendo, né? Estão sofrendo demais, perdendo a vida. Tantos civis, crianças, mulheres, adolescentes. Quantos jovens mandados para a linha de frente, ucranianos e russos. Então, em guerras, quem perde é sempre o povo. O povo é que perde. Seus filhos, seus maridos, né? Seus pais, seus avós, etc. Então, é uma tristeza. E aí, o que aconteceu? Foi atacado. Os Estados Unidos deu permissão para a Ucrânia utilizar seus armamentos agora para atacar dentro da Rússia. Assim como outras nações fizeram da OTAN. E isso já aconteceu. Então, isso daqui, os russos estão meio que encarando já como uma declaração de guerra dos Estados Unidos e a OTAN. Porque estão falando, ó, foram eles, né? Direta ou indiretamente. Então, fica a troca de acusações. E aí, civis morreram, né? Moscou convoca a embaixadora dos Estados Unidos por mortes de civis no ataque em Sebastopol. O Ministério dos Negócios Estrangeiros na Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, depois da Ucrânia ter utilizado os mísseis Atakmis fornecidos pelos Estados Unidos no ataque à Península da Crimeia, resultando em numerosas vítimas civis. Num comunicado divulgado na segunda-feira, o Ministério disse que a embaixadora Line Trace foi apresentada a uma diligência em relação ao que chamou de um novo crime sangreto do regime de Kiev, patrocinado e armado por Washington, referindo-se ao bombardeamento ucraniano de Sebastopol no dia anterior. Mas é aquele negócio, né, gente? Essas trocas de acusação. E é o que eu falo pra vocês. Quem sofre é o povo, né? Quem sofre é o povo. Rússia ataca. Quantos ataques a Rússia fez a centros civis, né? Quantos civis não morreram dentro da Ucrânia? Aí a Ucrânia agora faz isso e segue esse princípio terrível. Então fica nessa. E o civil se lascando, né? Então, mas isso, nessa parte, é o que eu falei pra você. Do aprofundamento desse conflito. Que pode chegar o quê? Ah, o Putin chega lá e apertar o botãozinho vermelho, né? Então, o mundo está por um triz nesse sentido. E eu acredito que é Deus que está segurando a mão do homem. Já há um bom tempo. E o que tiver que acontecer vai ser sob permissão dele no tempo que tiver que acontecer. Mas tudo isso eu mostrei pra vocês pra que você entenda por que essas pessoas estão se preparando. Por causa disso tudo. Esse sentimento do mundo. O que já se passou recentemente também. Então essas pessoas estão optando por viver no campo. Ter sua vida ali, de boa, tranquilo, levar, né? Ter seus estoques, sua proteção e viver a vida normal. Em caso de emergência, eles têm uma vantagem grande diante da sociedade. Que vai se portar muito pior do que a panela de pressão. Deixe a sua opinião. Comente, se inscreva no canal. Ative as notificações pra você não perder aqui os próximos vídeos. E como eu disse no início do vídeo, na minha escola de negócios digitais, né? Eu vou te ensinar como é que você vai fazer pra trabalhar através do seu celular ou com seu notebook. Seja no Brasil ou se você tiver vontade de ir pra outro país, morar em outro lugar, buscar um lugar mais tranquilo. Buscar o campo, trabalhar direto. Você vai conseguir. Então eu quero te ensinar isso. Que deu essa liberdade pra mim. Então eu quero trazer essa liberdade e te oferecer também. Aí cabe a você decidir se você quer ou não. Se você quiser, clica no primeiro link na descrição e você vai me chamar no WhatsApp. E eu já vou começar a te ensinar. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.